Vamos de anões contra orques. Pode ser? Anão vs Orc? Aqui. Anão vs Orc. Anões vs Orcs. Deixa eu ver aqui a batalha, onde é que ela vai ser. A batalha vai ser... Manda salve, Ludinha. Vai estar na BGS desse ano. Vou. Só não sei aonde. Quer dizer, aonde não. Quando? Anões no High Ground? Eu falei que esse jogo não mudou ainda, né? Vou jogar um pouco esse, depois eu vou jogar um pouco o outro. Beleza. Tá. Calma. Não, eu não tenho tropa diferente nesse. Eles não atualizaram ainda. Talvez eu faça uma batalha nesse e vou pro outro, então. Cara, eu acho que tem muito arqueiro aqui. E se eu fizer uma batalha com um trilhão de bonecos? Agora que o meu PC não explode mais, porque tem dois no break. Esse aqui são os arqueiros. Cara, a gente pode testar o PC, tá ligado? E fazer uma batalha infinita, até o PC aguentar, explodir e acabar a live. E eu tenho que comprar outro. É uma cal. Isso a gente nunca fez. Tá, vamos fazer uma batalha normal, depois a gente vê. Faz um teste, vai de teste. Tá. Aqui são os arqueiros. E aqui são os escudeiros. São três linhas de escudeiro, que vão ficar também no modo hold. Pra segurar a gameplay. Aqui também vai ter mais novos homens de shield. Como é que eu giro ele? Aí. Homem escudeiro. Mais três linhas. Eles também vão ficar parados. Pra tancar. Beleza? Aí tem o Slayer. Ele tem 500 de vida. Só que ele não tem Parry skill. Tem sim, galera. Eu agradeço, mano. Obrigado. Obrigado pela mensagem, mano. E esses aqui são os mais brabos, velho. Esse aqui, eles meio que vão chegar depois, tá ligado? Eles vão chegar depois. São os anões anciãs. Anciãos? Ancião? Ancião? Anciões. 900 anões. De lança. Putos. Para a batalha. Aí a gente tem um total de 2 mil anões. 2 mil anões. Preparados para a batalha. E aí eu vou botar mais um pouco de... De lanceira aqui, velho. Calma. Mais um pouco de lanceira aqui pra defender os arqueiros. Ah, Eoder. Qual que é o objetivo dos anões? Eu vou explicar, Lore. Calma. Vou explicar, Lore. Não esquece de colocar os demônios dando-lhe shibatada atrás que fica engraçado, Keko. Calma. Calma que já vai ter, Lore. Ataque. Hold. 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 Os anões. Esses são os últimos anões que existem no mundo. E eles só conseguem prosperar se eles defenderem a árvore sagrada. A árvore sagrada. É o único jeito deles conseguirem sobreviver. Isso é uma Lore nova, tá? Nunca ninguém precisou na árvore sagrada. Então, esses anões são os anões trabalhadores. Que também entendem sobre a magia. E eles que cuidam da árvore, tá vendo? Eles que cuidam da árvore. Então, o objetivo deles é fazer a árvore viver. Para que eles consigam prosperar nesse mundo tão lindo. E tão cheio de bioma e coisas diferentes, como vocês podem ver aqui. Certo? Esses anões que estão aqui atrás. Yoda, você já jogou Hades? Não. Melhor jogo do ano passado. Pura skill pra vencer. É. Seria ideal pra jogar solo quando cansa dos multiplayer. Beleza. Eu vou dar uma olhada. A galera fala bem. Esses anões são meio loucos. Vocês vão ver que eles são meio loucos. Como assim, Yoda? Esses caras aqui, eles querem guerra, tá ligado? Eles vão com tudo. Por enquanto é isso. O que é que eles vão enfrentar, Yoda? Eles vão enfrentar... A escória da humanidade humana. Os orques, que antes eram do bem e viviam harmonia. Eles foram... Eles foram... Manipulados pelos mortos-vivos. Como assim, Yoda? Vou explicar. Vou explicar. Vou explicar. Time 2. Os orques eram do bem, Kek. Você é orcifóbico. Sabe que você jogou um joguinho onde o orque era do mal. Muitas vezes os orques são... São... Crucificados à toa, tá ligado? Várias vezes os orques estavam lá suave, vivendo na cultura deles. E aí os humanos foram lá, azaralharam os caras. E aí eles são taxados do mal. Só porque eles não são... Esteticamente bonitos, imposto pelo padrão da sociedade da Idade Média. Espera aí. E aí... Beleza. Calma. Calma. Um, dois. Três. Quatro. Exeguição dos generais. Cinco. Time 2. Time 2. Time 2. Time 2. Muito orque, Yoda. É, é só votar no anão. É, é só votar no orque, quer dizer. Por enquanto temos... 3.900 orques contra 2.487 anões. Levando em consideração que o anão tem uma árvore sagrada e o high ground de arqueiro. Calma. E eles foram controlados pelos demônios. Pelos demônios. Olha que demônio junto. Eu queria botar um demon lord, mas eu acho que aí vai ficar desbalanceado. Pela lord faria sentido, porque ele seria o grande rei. Mas eu acho que vai ficar desbalanceado, se eu botar o demon lord. O demon lord tem 100, 2.000, tem 20k de HP e dá 1k de dano. E o range dele é 4 metros. A árvore tem 100k de HP, 250 de dano. Range dela é 5 metros. Só que ela vai ficar parada. A árvore tem 100k. A árvore tem 100k. 300 mil. Caralho. Mas então o demon lord tem 200. 100 mil, 20 mil. Ah, é, o demon lord. É 10k, né? É, o chat tá ficando louco. Ainda acredito no chat. 10k e 20k, tá certo? Cara, e aí? Bota ou não bota o demon lord? Eu acho que vai desbalancear. O foda é que os arqueiros estão no high ground muito bom. Mano, eu acho que eu vou botar o demon lord, velho. Eu acho, velho. Eu vou botar, eu vou fazer o seguinte. Vou botar um demon lord aqui. Aqui. E aí, no anão, eu vou botar mais uma leva de arqueira aqui, ó. Vira pro outro lado, porra. Aí. Uma leva de arqueira aqui. Tá, eles vão virar pro outro lado, não tem problema. Meio estranho, mas eles vão virar pro outro lado. E outra leva de arqueira aqui. Pronto. Chat, faça suas apostas. Lembrando que a aposta é o quê? O último que sobreviver, ganha. Se ficar 1v1 e o demônio matar, o demônio ganha. Ou o anão matar, o anão ganha. Team Anão ou Team Orcs. Aposta na tela aí, rapaziada. Aposta na tela. Façam suas apostas. Beleza? Deixa eu ver se o arque tá baixando. O arque baixou. Beleza. Agora é a hora. Mais 20 segundos aí. Esses arcos são inúteis. Porque a luta vai acontecer na lateral. Tem que colocar o anão Slayer embaixo dos arqueiros, senão os arcos não estão na volta. Irmão, irmão. Felipe, meu chorar. Só vota nos orcs então, meu mano. Não precisa ficar dando dica. Agora tem o especialista de guerra agora. O cara lutou a... Lutou do lado do Gandalf. Brincadeira, irmão. Vota no orc então, porra. Vão bora. Qual que é a lore do... Ah, sim. Lore do Demon Lord. Demon Lord, antigamente, antes dele virar o demônio, assim, desse jeito, ele era muito amigo da árvore. Tá ligado? Ele era amigo da natureza. Os dois viviam juntos, em harmonia. Quando a árvore ainda era uma arvorezinha. Tá ligado? Só que eles tinham um pai. E o pai sempre deu mais valor pra árvore do que pra ele. Tá ligado? Porque a árvore já nasceu com sangue sagrado. E ele não. E ele era um cara muito ambicioso. Ele queria sempre algo a mais. Tá ligado? E aí foi indo, foi indo, foi indo, né? Uma inveja aqui, uma inveja ali. Daqui a pouco ele foi... BUM! Pegou um chicote de... 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 Raiz. E matou o pai. Na frente do irmão. O irmão falou assim... O que você fez? E aí ele ficou puto. É... Eu tô puto. E não era pra ter sido assim. Vocês que fizeram isso, pai. Foi você que fez isso. Você que fez isso. E aí ele foi embora. E aí ele fez um pacto, né? Com o antigo demônio. E aí o pacto era o quê? Se ele... Topasse ficar dessa maneira aqui que vocês estão vendo... Ele ganharia... Muito poder. E aí a raiz dele que ele usou pra matar o pai ficou endemoniada. Ele recebeu asas, uma espada. E agora tá assim. E o objetivo dele não era mais nada menos do que destruição mundial. Essa é a lore. Vambora? Partiu. Preparando a batalha? Três... Dois... Um... Lutem, orques! Vamos! Meus súbditos! Acabem com esses anões! Destruem! Destruam o meu irmão! Vocês não serão falhos... Para tamanha força! Enquanto isso, do outro lado... Os anões chegando... E a árvore fala... Fiquem tranquilos! Fiquem tranquilos! Meus irmãos anões! Com o poder da natureza! Nós ganharemos! Não importa se estamos em minoria... Mantenham a posição... E iremos derrotar o grande demônio! Preparar flechas! Eles estão chegando! Lembre-se de quem vocês são! Nós somos os anões! E iremos acabar com tudo em todos! Arqueiros! Deparar flechas! Esquilha da puta! Partida, caralho! Olha o zanão puta! Vambora, caralho! Iiii! Da porra! Olha o arcão! Olha o tercinho! Iiii! Criminosa! Vambora, vambora! Olha o duelo agora! Caralho! Olha isso aqui! Caralho! Ok, ok, ok! Ok! Os anões foram putos! Ok! O Dessil está puto comandando! E eles tem para denotar! Os escudeiros! Os escudeiros estão tankando! É porra da lenda aqui! Porra da lenda ali! É muito o arc morrendo! Os o arc estão noção falha para os anões! Calma, calma! Ainda há uma esperança! E a esperança está ali! Com ele! O demônio! O demônio! Ainda está vivo! Cara, eu falei, velho! High ground é quebrado! High ground é quebrado, porra! O Zanão vai ganhar! O Zanão vai ganhar! Quer dizer, eu não sei! O demônio está vivo! Mas ainda tem a árvore! Qual será feito o demônio? Puta que parha! O demônio está fazendo um denove! Caralho! Não, ele está sendo muito cacetado! Ele vai morrer! Ele vai cair! Ele vai cair! O demônio vai cair! Tapalha a pau! É agora! Meu Deus! Ele chegou! Caiu! Caiu! Eu falei! Eu falei! Cadê o Felipe? Falando que os orques iam acabar com os arqueiros! Porque a posicionamento... Felipe, você não sabe de nada! Eu lutei do lado de Ragnar! Rob Rook! O High ground é roubado, velho! Sempre foi roubado! Sempre foi, velho! Não deu nem graça! Não deu nem graça! Não deu nem graça! Acabou! 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 Até a última hora! Até a última hora! Já sei o que eu vou fazer! Calma! 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 Agora sou o orque! Calma! 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 Ainda sobrou 1k e 400 anões GG GG Tá, calma, deixa eu deixar isso mais Antes da gente ir pro ar, que sai dela, beleza? Pode ser? Mais uma? Eu vou deixar isso mais Apimentado, velho Tá muito fácil Não, agora o bagulho vai ser doido Agora eu quero ver Injustio, dá-lhe que ele é muito bom Não é só voltar na rua, não Se você tem o mínimo de conhecimento Se você assistiu, pelo menos, a trilogia Do Senhor dos Anéis, você sabe que High Ground é roubado Você nunca viu o Lego lá jogando? O cara é chitado, ele pega um High Ground e ele fica Uf, uf, uf É o básico O básico do MMO Só ele sozinho mata, tipo, 300 Outra coisa que você tem que entender Não importa qual é o número Não importa qual é o número Se chega no Chucky Point Num lugar onde é estreito Se você assistiu 300 partes, você sabe O que importa é o dedo do Diff Era 300 contra 1 trilhão Dos Xerxes Aqui, mano, é o quê? 50x50 Dedo do Diff, velho Não tem mais, não tem mais, tá ligado? Dedo do Diff, velho Mas no 300 eles perderam É, perderam porque chegou uma hora Que os caras estavam alagados de tanto lutar Não tinha esse T-Lag naquela época Essa é pra mim Não, a Lore continua a mesma A Lore continua a mesma Mais Orc pra cá agora Vou testar o PC, velho Temos 9600 Orcs Barra Mortos-Vivos Contra quase 3k de anão Agora quero ver Ainda vou botar mais uns Orcs aqui, ó SLV Odão Manda SLV para Gabriel Gomes Ah é, falta o Demon Lord Mano, agora quem voltar no anão Sem buff no anão Sem buff É isso, velho Boa sorte a todos Aposta na tela Aposta na tela Dois Demon Lord Segundo a Lore Ele reviveu o irmão Não, mas aí fodeu, porra Tá safe, tá safe O cara que voltar no anão Esse cara Esse cara, mano Se esse cara ganhar O cara manja da estratégia Só o detalhe A Ivory também joga, tá A Ivory também joga LOL Só pra avisar Salve, Ludo Parabéns pela batalha de rap Foi incrível E obrigado pelo convite É mais de fake Obrigado pelos exercícios Passar, calma Prazer é meu, irmão Obrigado Salve Giovanni Obrigado pelo sub Cara, tem que ser essa música aqui Os anões Pra buffar os anões Tem que ser essa música Irmão todos Com as mãos pro alto E grite comigo Raul 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 Big fala presentos Ó, vou passar aqui Caralutigas por Frodo 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 Tá aqui, ó E esse é o duelo Quase 10k de orc Barra Demon Slayer Contra quase 3k de anão Protegendo a árvore sagrada Beleza? Podemos? Podemos Ó, a parte boa é que Essa música que eu vou botar agora Ela buffa os anões Beleza? Essa música Bufa os anões E começa O duelo Dez mil orcs Barra Demônios Contra os últimos remanescentes Vamos anões Vamos anões Acabem com eles Vamos mostrar que tamanho Não é documento E nem número Anões barra é o duelo Toquem a música Para encorajar Os anões Associa a luta como se fosse a árvore Ó, a árvore é outro nome A árvore tem Pera Caralho Peraí Deixa eu ver a luta Sem criação de conteúdo agora Agora é a luta Esse aqui é o Derso, né? Ele sempre acha que vai conseguir, ó Esse é o Dersinho, ó Ó, ó Gameplay Ó, Gameplay Sempre tem Todo filme tem um cara desse Vambora E começa a luta Caralho, caralho 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 Ok, ok É muito anão morrendo É muito orc morrendo É muito orc morrendo Mas é muito orc vindo também Eles estão invadindo Eles estão invadindo Eles estão invadindo Outros arqueiros brigando Os escudeiros lutaram Oito mil orcs ainda Oito mil orcs Eles vão invadir Eles vão invadir Para nisso Eu não tô tancando Cara, tá tancando Morreu Fudeu Fudeu Calma, os orcs são burros Os orcs são burros Calma, calma E agora? Fudeu Caralho Tô sendo cacetado Caralho Não tem muito anão Tem muito orc ainda Puta que pariu Deixa eu ver o outro lado O outro lado ele tá safe O demônio ainda não veio Tem jogo Tem jogo E agora? É a última defesa dos anães É a última defesa Os anães defendendo Lança na cabeça Lança na cabeça Foram para os arqueiros Foram para os arqueiros Acabou Acabou Não tem mais como eles inserirem isso Puta que pariu É muito arqueiro É muito arque Calma, calma 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 É 1k de anão Contra 5k de... O demônio O demônio Puta que pariu Ninguém focou o demônio É o fim Acabou a era dos anães É muito arqueiro Meu Deus A última esperança A última esperança Ele, a árvore Ele vai lutar até o final Ele vai lutar até o final Caralho, olha a árvore Olha a árvore Olha a árvore NOOOOOO Margarita Olha, recebeu uns arqueiros aqui, velho Não, vai nesse arqueiro Não, calma aí, calma aí Vão vai Vão vai Vão vai Vão vai A encarnação do Legolas Gigi Vão vai Vão vai